Fala povo do mato, beleza? O pessoal sempre me pergunta aí sobre as minhas lâminas para carving, né, para entalhe, as facas curvas, é a maior dúvida e os maiores questionamentos que eu recebo em relação aos meus vídeos, quando eu posto as cursas, então tem um kit muito legal para mostrar para vocês, muito legal. Chega aqui, chega junto. Eu recebi, esse kit foi enviado para mim da Ucrânia, eu recebi umas duas semanas, aliás, ele me enviou umas duas semanas antes de começar a guerra, e eu recebi durante a guerra já, lá na Ucrânia, dessa marca aqui, Beavercraft. Ele me enviou esse kit de lá, pré-guerra, eu recebi durante a guerra. Deixa eu demonstrar para vocês, vou deixar a caixa aqui, vou tirar esse gole, para não derramar. Consta aqui, de um formão goiva, que é o formão curvo, uma faca curva grande, essa curvatura, eu confesso para vocês, que ela não era tão fechada, ela era mais aberta, eu fechei ela mesmo, correndo o risco de quebrar. São feitas em alto teor de carbono, carbono, né, ácido-carbono com alto teor. Por isso que ele já deu uma oxidadinha aqui, que eu dei uma descuidada. Essa com a curvatura já veio fechadinha assim, do jeito que eu escolhi. Eu só troquei o cabo, porque era um cabo curto, do tamanho da faca, e eu acabei aumentando. Em outro vídeo eu explico o porquê que eu faço isso com as minhas lâminas. Esse irmão aí, então, eu estava esperando o retorno dele, porque eu recebi durante a guerra, o Instagram dele ficou fora do ar. Eu não sabia se o pessoal estava vivo, se não estava, então acabei demorando para fazer esse vídeo, para mostrar para vocês. Agora ele voltou a produzir, graças a Deus, o pessoal dele lá está bem, ele está bem, a família está bem, então ele vende no e-bay esse material, e vende também diretamente pelo site dele, que eu vou deixar na descrição desse vídeo. Eu escolhi esse kit dele, ele tem muitos outros kits, tem faca menor, tem faca maior, tem as lâminas para entalhe, tem formão diferente, ele tem muito material à disposição, esse foi o kit que eu escolhi de receber. Eu estou com um projeto abandonado aqui, porque quebrou, que era uma Cuxa que eu iniciei, ela tem um... Ah, tem os defeitos da madeira, que eu queria justamente aproveitar esses detalhes, acabou não dando certo. É uma madeira de dureza alta, isso aqui é uma goiabeira. Ah, desculpe, é uma ameixeira, isso aqui é uma ameixeira. Deixa eu tentar, porque ela não está fixa aqui, mas só para fazer uma demonstraçãozinha. Deixa eu ver se eu consigo prender pelo menos. Esse formão é muito bom, esse material tem melhorado o meu trabalho com as Cuxas. Só para dar uma demonstrada aqui, o negócio é top, muito afiado. Olha, eu costumo fazer isso preso na minha bancada, então, solto aqui, mas é só para demonstrar um pouco para vocês. Lembrando que essa madeira é de alta densidade, é uma madeira dura, difícil de trabalhar. Pelo menos para dar uma demonstrada aí para vocês de uso. Mas vou deixar o link para vocês, galera. Tá aqui o kit, muito legal. Esse cabo maior é ótimo para trabalhar. Essa faca tem dois gomes. Eu consigo trabalhar tanto para lá quanto para cá, como se fosse destro ou canhoto. A minha câmera aí que sofre, né, filmando. Cara, tira o ângulo, sai da frente, volta. Então, só para demonstrar para vocês esse kit maravilhoso da Beaver Craft. Beaver, Beaver, que é castor. Beaver Craft. Beleza? Vou deixar o link, tanto do Instagram dele, o link no Ebay, do canal dele no Ebay também. E do site dele, com esse material maravilhoso à venda. E a gente, de quebra, ajuda alguém que está sofrendo com a guerra lá, né? Guerra na Ucrânia. Todo mundo está cansado já de saber disso, e a guerra lá continua. Beleza? Galera, abraço a todos. E aí E aí Obrigado.